Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Tom Cruz. Eu tenho visto muitos vídeos de maquiagem para meninas, muita gente tem feito vídeos, tem bastante acesso. Eu falei, então, por que não fazer um vídeo de maquiagem masculina? Ah, para o homem entender que ele também pode se cuidar, também pode melhorar a sua autoestima através de pequenos cuidados, pequenas coisas que um homem só pode passar sem nenhum preconceito para um outro ser humano do sexo masculino. Vamos começar, então, a maquiagem para balada. Bom, talvez você não conheça isso aqui. Isso aqui se chama esponja. Isso aqui se chama pó, né? Então é muito simples. A gente começa, toma muito cuidado para não marcar. Acaba ficando super uniforme e dá uma escondida nos cravos, espinhas e muito importante o pó. Isso aqui é uma espécie de um batonzinho. É batom cor de boca. Isso aqui se chama batom cor de boca. A gente passa na boca. O lábio fica... Cadê um pouquinho? É assim mesmo? Ai, ai! Isso aqui, gente, se chama sombra. Isso aqui serve para o olho não pegar muito sol. A gente coloca ele... Próximo ao olho, para que o sol não pegue diretamente no olho. O sol pega no olho, os gases ultravioletas ficam... Bom, esse aqui é o blush. O blush é feito para que dê um destaque maior para o olho. O blush é na bochecha. Mas isso aqui não é o blush. Rímel. Esse aqui é o rímel. A gente passa no olho. Nos cílios. É no olho? Os cílios, para quem não sabe, são esses cabelinhos que ficam próximos ao olho. As pessoas acabam não dando o destaque, né? Tem aquele visual que é um pouquinho mais rústico até. As pessoas preferem. Algumas elas já nasceram com... Isso aqui é o pincel. Já foi muito usado na pintura, nas artes, mas agora também é usado na maquiagem. Serve para passar também no olho. Muitas coisas para passar no olho. É para passar a base nas olheiras, embaixo do olho. Mas eu já passei a sombra. A sombra em cima, né? Do olho. O corretivo para as olheiras é nas pálpebras. Pálpebra é essa carnezinha aqui? Estou parecendo o gonzos do Muppets Baby. O que é isso? Esse é o delineador para passar bem pertinho do olho, assim na parte de cima. Tá bom. Tem ponta? Esse aqui se chama delineador. É importante estar muito atento na hora de passar e ter uma... Próximo passo, ele é o patom. A gente passa assim, ó. Tem que fazer uma... Tem que... Bom, então essa foi a nossa dica de maquiagem de hoje. Arrasa na balada. Valeu? Até mais. Deixa eu ver. Não. Machucou aqui. Hum?